Não vai continuar, mas não vai continuar. Só foi avisado. Não vai continuar. Não vai continuar. Não vai continuar. Já avisou, já. Não vai continuar. Não vai continuar. ... ... ... Sou muito orgulho, sou muito amor Eu sou brasileiro, sou muito orgulho, sou muito amor Eu sou brasileiro, sou muito orgulho, sou muito amor Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor Ei, tesada, você está tirando foto das placas Eu sou brasileiro Tirando foto das placas